O que é a Copa do Nordeste? O que é a Copa do Nordeste? O que é a Copa do Nordeste? O que é muito legal, né? Consegue levar um bicampeonato invicto. Invicto, um time talvez tenha um outro campeão invicto. Agora, bicampeão invicto? O título de 2015 foi invicto e o título de 2020 foi invicto. Eu acho que foi uma façanha e um trabalho muito legal. Parabéns para o Argel, parabéns para o Ederson e parabéns para os jogadores que estão hoje com o Leandro Santos. Pergunta do Eudes Viana, da Rádio Clube AM. Boa noite e parabéns pela conquista, Guto Ferreira. Antes do retorno dos treinamentos presenciais, a intenção era avaliar o elenco. Tendo em vista não só a conquista, mas também as atuações e os trabalhos... Fiz campeão! Fiz campeão!